Socorro! Lourinha Bombril, para lamas! Pare e repara Olha como ela samba Olha como ela brilha Olha que maravilha Essa crioula tem um olho azul E a calada nunca se compreu Aquela índia tem sotaque do sul Mas a mulata é da cor do Brasil Cozinheira tá falando alemão E a princesinha tá falando no verde Italiana cozinhando feijão Americana se encantou com Pelé A lengaia de mangaba Sato canela preta Caçaça, medo e caro Dando a volta no planeta Acabou com o presidente Trazendo a solução O pra comida, prato pra educação Pare e repara Olha como ela samba Como ela brilha A luta que faz maravilha Essa crioula tem um olho azul Essa lourinha tem um cabelo bom Aquela índia tem sotaque do sul Aquela índia tem sotaque do sul Essa mulata é da cor do Brasil Cozinheira tá falando alemão A princesinha tá falando no verde Italiana cozinhando feijão Americana se encantou com Pelé Fazendo gás de mangaba Já tô canela preta Caçaça, medo e caro Dando a volta no planeta Acabou com o presidente Trazendo a solução Livro pra comida, prato pra educação Pare e repara Olha como ela samba Olha como ela brilha Que maravilha Que maravilha Que maravilha Que maravilha